Vamos lá, décima aula sobre geometria analítica, dessa vez tratando de posição relativa de duas retas no plano. Então, a primeira posição relativa que nós vamos estudar é paralelismo, quando as duas retas são paralelas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e deixasse sua curtida do vídeo se compreendesse a videoaula. Então, nós temos aqui, destacado de vermelho, duas retas, reta R e reta S. Essas retas são paralelas, significa que o coeficiente angular dessa reta, vou chamar α1, vai ser igual ao coeficiente angular dessa outra reta aqui, reta R e reta S. Está certo? Vou chamar isso aqui de 1 ou de 2, tanto faz. Pronto, está aqui. Então, temos aqui, o ângulo que a reta R faz com o eixo X é α2, o ângulo que a reta S faz é α1. Está certo? Se nós temos os mesmos ângulos, a gente sabe que o coeficiente angular, o coeficiente angular dessa primeira reta aqui, S, M1, vai ser quem? Vai ser a tangente de α1, que, por sua vez, é igual a tangente de α2. Está certo? Tangente de α2. Por quê? Porque esses dois ângulos são iguais. Está certo? Que é igual ao coeficiente angular dessa outra reta. Então, conclusão, se nós temos retas paralelas, o coeficiente angular de uma, que eu estou chamando de M1, é igual ao coeficiente angular da outra. Se elas estão paralelas, elas não se interceptam, está certo? Elas continuam sempre a mesma distância que qualquer ponto que você tome aqui. Está certo? Então, por exemplo, digamos que você tem uma reta assim, Y igual a 3X mais 2. E você tem uma outra reta aí, Y, que eu já estou colocando na forma reduzida, igual a 3X menos 10. Está certo? Veja que isso aqui são duas retas diferentes. Porém, o coeficiente angular aqui, que eu vou chamar de M1, é quanto? É aquele que está multiplicando o X. Nós já vimos isso. Portanto, é 3. Nesse caso aqui, o coeficiente angular também é aquele que está multiplicando o X. Portanto, o M2 aqui também é 3. Com a conclusão, essas duas retas aqui são paralelas. Quando os coeficientes angulares são iguais. Ok? Esse é o nosso primeiro caso, paralelismo. Nosso segundo caso aqui são retas concorrentes. Está certo? Então, quando elas são concorrentes, é quando esses ângulos aqui são diferentes. Veja que o ângulo que a reta R faz é um ângulo α1, por exemplo. Está certo? O ângulo aqui que a reta S faz, eu vou chamar de α2. Está certo? E esses ângulos são diferentes. Então, tangente de α1 é o coeficiente angular da reta 1, que no caso é a reta R. Que é quem? Que vai ser diferente, no caso, vai ser diferente da tangente de α2. Está certo? Porque α2 aqui é diferente de α1. Está certo? Que vai ser quem? Que vai ser o coeficiente angular da reta 2. Está certo? Porque a gente conclui aqui que o M1, o coeficiente angular da primeira reta, vai ser diferente do coeficiente angular da segunda reta. Então, quando elas são concorrentes, vamos ter isso daqui. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para simplificar a coisa. Digamos que você tenha y igual a menos 2x mais 3. E você tem uma outra reta aqui, computado vermelho. y igual a 4x menos 1. Está certo? Qual o coeficiente angular dessa reta aqui? Vou chamar aqui de M1. O coeficiente angular dessa reta é menos 2, porque é aquele termo que está multiplicando x quando a equação está na forma reduzida. Está certo? Em alguma videoaula anterior, eu ensino a calcular a equação na forma reduzida. Então, volte lá e dê uma olhadinha. Quando ela está na forma reduzida, o que está multiplicando x vai ser exatamente o coeficiente angular. Portanto, aqui nesse outro caso, o coeficiente angular, que eu vou chamar de M2, vai ser 4. Ou seja, essas retas aqui são concorrentes. Porque M1 é diferente de M2. Esse é o nosso segundo caso. Vamos para o terceiro caso. O nosso terceiro caso são retas perpendiculares. Então, as retas são perpendiculares quando elas satisfazem essa condição aqui. M1 é igual a M2, opa, desculpa, a menos 1 dividido por M2. Se isso daqui ocorrer, as retas são perpendiculares. Isso daqui é a mesma coisa de eu fazer o seguinte. M1 vezes M2, vou multiplicar aqui cruzando, vai dar M1 vezes M2 tem que dar igual a menos 1. Se isso daqui ocorrer, as retas são paralelas, aliás, perpendiculares. Vamos lá, exemplo aqui. Digamos que eu tenha essa reta aqui. Y igual a menos 2x mais 4. Aí eu tenho aqui uma outra reta. Y igual a meio de x mais 3. Veja que as duas equações estão na forma reduzida, tá certo? Então, o coeficiente angular é que a gente está multiplicando x. Então, o coeficiente angular da primeira, que eu estou chamando aqui de M1, vai ser quanto? Vai ser menos 2. O coeficiente angular da segunda, que eu estou chamando aqui de M2, vai ser 1 meio. Se eu fizer M1 vezes M2, quanto é que isso aqui vai dar? Se der menos 1, é porque elas são perpendiculares. Tá certo? Então, M1 é menos 2. Menos 2 vezes 1 sobre 2. Eu posso cancelar aqui esse 2 com esse 2. Então, cancelar esse 2 com esse 2. E fica quanto? Menos 1. Então, deu exatamente o que deveria dar. Menos 1. Portanto, essas duas retas são perpendiculares. Tá certo? Vou dar um exemplo agora para você verificar. Por exemplo, vamos pegar aqui uma reta 2x menos 3y. Pronto. Essas duas retas aqui. 2x menos 3y mais 5 igual a 0. x mais 4y menos 3 igual a 0. E aí? Será que essas retas são perpendiculares? Bom, primeira coisa, coloco na forma reduzida para você encontrar o coeficiente angular de cada uma delas. Tá certo? Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, essa daqui, vamos isolar o y. Vai ficar assim, ó. Menos 3y. Menos 3y. Igual. Vai ficar quanto? Menos 2x menos 5. Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Vai ficar 3y. igual a 2x mais 5. Agora, vamos isolar o y. Vai ficar y igual a 2 sobre 3x mais 5 sobre 3. Então, essa equação aqui está na forma reduzida. Se ela está na forma reduzida, eu posso tirar o coeficiente angular. Que vai ser aqui o m1. Vai ser quanto? 2 terços. Então, está aqui o nosso primeiro coeficiente angular. Vamos fazer a mesma coisa aqui com essa outra reta, ó. Certo? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 4y igual a menos x mais 3. Tá certo? Vou passar agora o 4 dividindo, ó. Y é igual a menos x sobre 4. E depois aqui vai ficar o 3 sobre 4 também. Mais 3 sobre 4. Certo? Essa equação aqui, que nós acabamos de encontrar, é a equação reduzida. Portanto, quem é o coeficiente angular aqui, que eu vou chamar de m2, vai ser o termo que está multiplicando o x. No caso, é menos 1 quarto. Então, aqui, menos 1 quarto. Pronto. Uma vez que eu encontrei os dois coeficientes angulares, eu vou multiplicar eles para ver se dá menos 1. Vai ficar assim, ó. Então, m1 vezes m2, certo? M1 é quanto? É 2 terços. Vezes menos 1 quarto. Se isso aqui der menos 1, tudo bem. Se não der, não são perpendiculares. Aqui em cima dá menos 2. Certo? E embaixo dá 12. Eu ainda posso simplificar por 2. Em cima vai dar menos 1. E embaixo vai dar 6. Mas, enfim, isso daqui é diferente de menos 1. Portanto, essas duas aqui não são perpendiculares. Ok? Essa foi a videoaula. Espero que você tenha compreendido posição relativa de duas retas no plano. Está certo? Aquele abraço. Se inscreva no canal e deixe a sua curtida no vídeo. Tchau, tchau.